Chutão pro Kleber. Boa descida do Atlético, hein? Tocando a bola, conseguiu chegar no campo ofensivo. Aí o Madson. Vai passar o Paulinho de novo. O Madson segura, fez o toque pro Paulinho. Fernando Pryce saiu, a bola vem pro toque, pro gol. Gol! Do Atlético! E é do Kleberson. Uma jogada que começou lá atrás. Perto da bandeirinha, descanteio. A defesa do Atlético. O time saiu tocando. O Madson encontrou o Paulinho. E o cruzamento pro Kleberson. Fundo do gol! Um para o Atlético. Zero para o Vasco. Sérgio Noronha. O Vasco tava muito, muito, muito adiantado. Olha só. Os jogadores do Vasco estaram a chegar na cobertura. A jogada toda foi feita. E como já tinha, vinha sendo feita pelo Madson. O Atlético tava chegando sempre bem pelo lado esquerdo com o Madson. É preciso apertar a marcação. Alain vai pra cima do marcador. Pedalou o Alain. Leva na linha de fundo. Vem cruzamento. Alain trava. Se livrou do Madson. O toque rasteiro pra trás. Éder Luiz girou. Bateu, defendeu. Largou no rebote. Gol! Gol! O Alexandro do Vasco. Quando o árbitro encerra o primeiro tempo no apagar das luzes do primeiro tempo. O Vasco empata o jogo. De novo pra você. O Alain insistiu pelo lado direito. O Eder Luiz girou e o Renan largou na pequena área. O Alexandro balançou a rede. Um para o Vasco. Um para o Atlético. Terminou o primeiro tempo. Vamos até o gramado com a reportagem do Premier. Éder Luiz corta e corta pro meio. Achou o Felipe de primeira. E o Fabrício. No tempo certo de bola. Éder Luiz levantou na área. Alexandro! Gol! Gol do Vasco! Alexandro! E comemorando ao estilo Lela, né? O pai do Alexandro Carrasco do torcedor do Atlético Paranaense. Ele jogava no Curitiba. Olha que presente do Eder Luiz. Primeira trave. Alexandro de cabeça joga a bola pro gol. O Vasco vira o jogo em São Januário. Dois para o Vasco. Um para o Atlético. Sérgio Noronha. Você com certeza se lembra do Lela. Que era também um artilheiro, né?